Fala rapaziada, vim trazer pra vocês os detalhes dessa camisa do Corinthians, versão torcedor, modelo aí de 2024, né? Camisa 2, camisa muito bonita, acredito que seja a camisa mais vendida desse ano. Essa é a versão torcedor, sem os patrocínios, né? Somente camisa lisa mesmo, então não tem tantos detalhes pra mostrar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o símbolo do Corinthians, bordado na versão torcedor, tá? Inteiro preto, ó, black. Símbolo da Nike também bordado na versão torcedor, perfeito, tá? Qualidade muito, muito top. Etiqueta como eu já mostrei pra vocês, tagueamento da gola, tá? Que vem com a proteçãozinha também, pra uma maior proteção do silk, tá? Tagueamento da gola perfeito aqui, ó, com o detalhe pra vocês, tá? Toda embalada na seda, pra maior proteção da camisa também, tá? Como eu falei pra vocês, essa é uma camisa lisa, sem personalização, então aqui pra vocês verem o tecido, tá? Qualidade original Nike, tá? Ó, camisa respirável, perfeita qualidade, tá? Aqui o detalhe do tagueamento Nike também, tá? Detalhes de etiqueta interna, perfeitinha, tá? Os troversos da camiseta pra vocês. Como é uma camisa sem personalização e sem patrocínios, atrás ela é lisa, assim, pra quem gosta de uma camisa aí mais minimalista, de uma única cor também, é uma perfeita opção, beleza? Então é isso, qualquer dúvida, é só chamar a gente aí, nossos contatos estão na descrição do vídeo, e é nós, tamo junto. Tchau, tchau.